Estamos no altar de Deus, ou o Senhor é o mesmo? O Espírito Santo vai falar, separai José, separai Antônio, separai Benedito, separai... Porque eu tenho chamado ele. Sabe por quê, irmãos? O obreiro sem chamada não faz nada, ainda dá trabalho ainda. Será que tem obreiro sem chamada? Não, mas como tem? Separado por amizade, separado por presente de aniversário, separado porque trabalhou no mutirão da construção até o fim, separado porque ia no serão da noite, não sei, vamos separar ele. Mutirão é uma coisa, com tijolo é uma coisa, a obra de Deus é outra. Não faça isso.